Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Jurassic Evolution. Depois de um tempo eu trago novamente aqui para o canal as nossas épicas batalhas e dessa vez nós temos aqui um Battle Royale aonde eu separei em 4 divisões, então a separação 1, a separação 2, a separação 3 e a separação 4. Aqui vai ocorrer algumas lutas então e o que sobreviver vai lutar com o 1 do 2 assim como o 1 do 3 vai lutar com o 1 do 4 e depois o que sobreviver aqui vai lutar com o que sobreviver desse lado aqui, beleza? Vamos então aqui já liberar para começar as épicas batalhas, vamos liberar aqui, vamos lá. Lembrando que aqui tem Sauropod, tem Herbívoro, tem Carnívoro e aqui se sobreviver mais Herbívoros no caso a gente já libera também para o outro lado ali. Vamos ver quem é que vai vencer, beleza? Pronto, já liberados todos pelo menos do grupo 1 e 2, vamos ver como é que vai se dar aqui as batalhas. Já temos uma aqui, Carnotauro vs Alossauro, aqui tem outro Carnotauro vs Alossauro, ok. Lá provavelmente vai ter Carnívoro contra Herbívoro lá. Aqui já iniciou as batalhas, vamos ver. Está mordendo, lá do outro lado a gente ainda não tem nenhuma, pelo que parece, deixa eu ver. Aqui vai ter uma no caso, Deinônico vs Dilophosauro provavelmente, mas vamos olhar aqui as batalhas desse lado. E aqui está cheio de Carnívoro galera. Lembrando que está bem aleatório, depois caso vocês quiserem eu posso fazer alguma coisa mais parelha, né? Isso aqui é só para a gente testar, ver como é que vai funcionar, se ficar legal e vocês gostarem a gente continua. Deixa aí nos comentários. Lembrando para me seguir nas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que a gente tem uma página aí no Facebook de memes muito engraçada. Aqui já temos o primeiro dinossauro caído, o Carnotauro. Lá do outro lado o Carnotauro derrotou já o Shulkingossauro. Vamos ver aqui as outras batalhas. Desse lado aqui a gente já tem batalha? Provavelmente já. Ah, já temos aqui, ó. Majunga vs Giga. E Spino vs Dunk. Vamos olhar aqui, Majunga vs Giga. 46 e 23. Aqui o Majunga vai ser derrotado. Podemos ver que aqui vai ser uma batalha bem louca para o galera, porque temos Tiranossauro, Spino e Giga desse lado. Opa. Aqui acho que vai começar. Não. Beleza, então. Aqui algumas batalhas já estão acabando. Aqui outro Carnotauro foi derrotado. Aqui um Chasmosauro foi derrotado pelo Alossauro. Ok. Por enquanto aqui tá ok. Agora vai começar a sair os Herbívoros mais. E aí vai ter mais lutas de Carnívoros vs Herbívoros. Ali, ó. O Anki foi derrotado pelo Spino. E Tiranossauro já vai começar a lutar com outro Anquilossauro. Mordeu. 45. Ok. Rabada na cara. 70. Aqui o Spino ficou com 79. Lá o Majunga foi derrotado pelo Gionotossauro. Mas a gente já sabia disso. Já era de se esperar. Vamos olhar aqui. Quem será que vai sobreviver desse grupo aqui, ó? Hum, não sei, galera. Deixa eu ver aqui. Tá, tem uns Alossauros caídos. Ok. Mais alguns Carnívoros lutando. Opa, parece que o Chasmosauro vai lutar aqui com... Ó, o Chasmosauro vai lutar com o Alossauro. Vamos continuar olhando aqui. Tirando o Sauron, derrotou o Anki, ok. Giga que tava com pouca vida, né? Por causa da batalha com o Majunga e o Sauron agora. Vai lutar com o Spino, que tá com 52. Provavelmente ele vai receber uma mordida agora. Vamos ver. Tomou uma mordida. 22. E provavelmente vai sair. Vamos ver se ele vai sair ou não. Vai continuar lutando, será? Vamos ver. E... Tomou, continuou lutando e foi derrotado aqui pelo Spinosauro. Lembrando que o Giga aí e o Espino vão tomar aí um update. Então o Giga do Anossauro vai acabar sendo do mesmo tamanho e comprimento desse Spinosauro aqui. E esse Spinosauro vai ser um pouco maior. Assim como o Tiranossauro que vai acabar agora sendo do tamanho do Espino. Então o Espino vai ser de fato aí o maior dinossauro do Jurassic Evolution. Com essa próxima atualização que vai chegar aí sem data. Dizem que é dia 29. Então provavelmente quando eu soltar esse vídeo aí já pode ter ocorrido a atualização. Não sei. Vamos ver aqui agora. É herbívoros versus carnívoros. Já acabou agora as batalhas de carnívoros versus carnívoros. Com os carnotauros versus os alossauros. E agora você tem uma sequência de batalhas aqui ó. Trio do Anossauro versus grupinho de herbívoro. Aqui um já tomou. O Xonguingossauro já deitou ali. E tomou uma rabada. Vai deitar também. Aqui o Anossauro deitou. Para uma rabada do Xonguingossauro. Xonguingossauro. É difícil pronunciar. Tomou a rabada e deitou. Vamos ver aqui. Aqui o Anossauro está com 24. E aqui está parelho a luta. Quem der a cabeçada primeiro pode ser o vencedor. Ele desistiu. Acabou saindo. Ok. Vamos ver do outro lado aqui. As batalhas que estão ocorrendo. Aqui um Triceratops foi derrotado pelo Tiranossauro. Ok. Os dois Espinossauros ainda estão vivos. Tem dois Espinossauros aqui na jaula. E beleza. Enquanto estão ocorrendo agora as batalhas aqui. Eu já vou liberar o próximo grupo. O grupo 3. Vamos liberando aqui então. Grupo 3 liberado já. Agora eles vão sair aqui. Enquanto eles estão saindo a gente acompanha as próximas batalhas que estão ocorrendo aqui. Opa. Aqui o Giganotossauro. Tomou do Anquilossauro. Deitou. Vai tomar agora a rabada fatal. Vamos ver. Rabada fatal. E essa eu senti, galera. E aqui o Espinão contra o Pentaceratops. Vamos ver. Estamos olhando um para o outro aqui. Encarando. Enquanto isso, lá no fundo o Tiranossauro morreu para o Anquilossauro. Vamos ver. Tomou mordida. 33 e 47. Lembrando que tem mais Tiranossauros para os outros aqui. Os outros pods. Lá tem dois Tiranossauros, aliás. Aqui teve dois Espinos. E ali provavelmente vai ter dois Gigas. Mas vamos continuar olhando aqui. Aqui o Penta está com 33. E aqui o Espinão está com 24. Eles acabaram saindo aqui. Tem o Espinão que está com 41. E aqui um Penta que está com 100% de vida. Vamos ver as batalhas que estão ocorrendo lá. Aqui agora nós vamos ter Métriacantossauro versus Sauropelta. Quem será que vai vencer? Mordeu. 66. Vamos ver. Espinhada no Métriacantossauro. Será que o Métriacantossauro vai revidar? Mais uma Espinhada no Métriacantossauro. Coitado ficou com 33. Lá nós temos Majunga versus Métriacantossauro. Vamos ver. 72 e 74. Quem será que vai tomar aqui? 33. 34. Aqui tomou uma mordida. 44 e 74. Ok. O Métriacantossauro aqui está lutando. Não, não vai lutar com... Com certeza ele não vai lutar ali com o Velociraptor. Aqui temos mais um Tiranossauro e mais um Espino. Aqui tem... Aqui nessa jaula nós temos dois Espinosauros e três Tiranossauros. Interessante. Aqui o Skubimos vai lutar com o Tiranossauro. Que está machucado. Vamos ver lá do outro lado. Parece que aqui a batalha já terminou. Ou não? Ainda tem algumas. Assim que terminar pelo menos a maioria eu já libero aqui. A gente já libera. Aqui parece que acabou, galera. Aqui só temos então a batalha do Espino. Que acabou agora contra o Quilossauro. De resto já acabou. Aqui o Dilophossauro venceu do Deinonix. Que tinha aqui os únicos Dilossauros pequenos que tinham. Então a gente já pode liberar aqui então. Vamos lá. Vamos liberar. Vamos lá. Liberando aqui. Beleza. Liberado já. Vamos ver. Aqui será que ele tomou? Tomou. Alossauro deitado. Vamos continuar vendo aqui. Os Alossauros ali, ó. Já estão indo lutar contra os herbívoros que estão desse lado. Vamos ver aqui. Aqui nós temos... Deixa eu ver. Metracantossauro talvez vai lutar com o Estegossauro de repente. Tirando o Alossauro já quis pegar os menorzinhos. Não está enfrentando aí os grandões. Será que o Sucumimus deitou? Deitou. O Espinoossauro deitou ele. Está o Traki passando ali. Ainda tem, ó. O Tiranossauro morto aqui, ó. Provavelmente por esse Espino. Pode ser que ele... Aqui o Espino ele está com 81... 81? É. 81% de vida. Então isso pode dizer que o Tiranossauro estava com pouca vida já e acabou enfrentando o Espino e foi derrotado. Vamos ver aqui as outras batalhas. Nodossauro versus Tiranossauro que está com 60% de vida. É. 60% de vida. Ok. Vamos olhar aqui. Eles desistiram de lutar um com o outro e acabaram saindo. Vamos ver que briga é essa que está ocorrendo. Aqui, ó. Eita. Aqui está com 66% e 29%. E lá do outro lado o Alossauro morreu. Pro Torossauro, coitado. Vamos ver. 29% e 66%. Vamos lá. Mordeu. 1. E já era. Alossauro derrotou aqui então um Alquilossauro. Vamos ver ele eliminando. Enterrou aqui. Na água. Enterrou na água. Tá certo. Tá. Beleza. Aqui está tendo algumas batalhas. Então, já que aqui já tem bastante carnívoro, a gente já vai liberar aqui então. Vamos ver. Já vamos liberar aqui. Agora a gente deixa eles lutando. E enquanto eles estão lutando aqui, a gente já libera os próximos dinossauros. Pronto. Liberei agora aqui já a última ala. Tá cheio de carnívoro nessa ala. Então, vamos ter várias lutas ferozes. Eu deixei o melhor para o final. Então, aqui estão os híbridos. Eles estão nesse pod aqui. Neste laboratório, no caso. Aqui está o Indoraptor, né? Até um giganotossauro aqui. Então, vamos ver já. Ele eliminando os caurópodes, de repente. Ou senão, vai ter já a luta de Indominus versus Indominus. Será? Ih, já vão lutar, velho. Nossa, já vão lutar aqui, velho. As Indominus. Não podem se ver. Ah, não. Ela vai lutar com o Petrossauro. Beleza, então. Vamos ver as batalhas desse lado aqui. Ok. Aqui, o Tiranossauro versus o Spinosauro. Aqui, o Tiranossauro venceu. Porque o Tiranossauro está com 100%. Não. Ah, estava bugado. Estava com 45%. E eliminou aqui o Spinosauro. Ok, vamos continuar. Seguindo aqui. Aqui, o Tiranossauro correndo aqui do Stegossauro. Ok. Olha o quanto herbívoro sauropo de caraca. Vamos continuar olhando aqui. Tem uma batalha ocorrendo. Beleza, Lossauro versus Chasmosauro. Será que ele vai derrotar o Chasmosauro? Não sei. Vamos continuar olhando. 14. Ah, eles vão desistir. Tá. Um desistiu. Beleza. Vamos sair aqui. Vamos continuar procurando batalhas. Aqui nós temos Beryonyx versus... Chichintossauro. Desculpa se a minha pronúncia é erronea aí. Mas é que é difícil pronunciar esses nomes. E acabou tomando aqui e morreu para o Beryonyx. Aí, ó. É o Anquilosauro genérico, no caso. Vamos continuar procurando aqui. Aqui, batalha de pequenos, né? Aí, a gente já deduziu que aqui teria bastante. Aqui o Deinônico venceu um Draco. Vamos ver aqui. Uma briguinha de Leves. Será que a gente vai ver aqui algum... Algum Indominus derrotando o Sorópode? Deixa eu ver. Vamos procurar. Não, por enquanto não. Ok. Aqui está ocorrendo algumas batalhas ainda. Aqui o Anquilosauro eliminado. Deixa eu ver se ainda tem bastante carnívoro. Vamos ver. Se não tiver muito carnívoro, a gente já libera. Aqui, ó. A última batalha do Espinossauro versus Tiranossauro. E agora o Espinossauro venceu do Tiranossauro. Vai deitar. Vamos ver. Vamos ver. E deitou aí o Tiranossauro Rex. Já era. Como aqui agora não tem tantos carnívoro, a gente já vai liberar também, então. Aqui, ó. O Dilophosaurus foi morto pelo Velociraptor. E aqui mais um carnívoro vai ser derrotado. É. Vamos ver. Tomou. E derrotado. Vamos liberar então agora todos. Agora todos, todos, todos. Não tem mais divisão. Acabou as divisões. Nós podemos ver então. Opa! Liberei aqui sem querer. Pera aí. Deixa eu consertar aqui. Deu. Rapidão. E ok. Vamos ver agora a guerra geral. A batalha geral que está ocorrendo aqui. Pode ser agora que as Indominus comecem a eliminar os Saurópodes, né? Tem isso também. Temos que lembrar que as Indominus são os únicos dinossauros que conseguem eliminar os Saurópodes aqui nesse jogo por enquanto. Tomou ali, 27, 54. Vamos continuar procurando. A Indominus está gigante, velho. Olha isso. Não lembrava que ela era tão grande assim. Está maior que o Spino. De fato, ela é maior que o Spino, né? Por causa que a gente viu que na fase juvenil dela, ela já era maior que o Tiranossauro no filme. Imagina na fase adulta, então. Era maior que o Spino. Se a gente for raciocinar assim, né? Vamos continuar olhando aqui. Ó, vai derrotar ali o Saurópode, coitado. Um Saurópode já vai deitar aqui. Só está olhando ali para ele. Deitou, mordeu. E deitou aí um Saurópode. Um Saurópode a menos no campo de batalha. É provável que agora os Indominus vão começar a deitar todos os Saurópodes. Isso se não dá de cara com algum carnívoro, né? Tem isso também. Mas vamos continuar vendo aqui. 35% de vida. E aqui nós temos o Spino com 20. Vamos olhar. Quem será que vai vencer aqui? Um e o outro desistiram aqui. Já saíram. Vamos continuar procurando. Ah, não. Vai ter... Nossa, eu achei... Vai ter aqui Indominus versus Indominus. Será? Na verdade, os dois Indominus estão olhando para alguma coisa ali. Não sei. Paralisaram. O que será que houve? Ó, agora é um caída real ali. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eles estão encarando ainda. Estão meio perdidos aqui no campo de batalha. Vamos continuar olhando. Será que eles vão querer pegar algum Saurópode aqui? De repente? Olha, agora o Giga já está indo para cima do Spinosauro. Correndo. O Giga está 100% de vida. Será que ele derrota? Mordeu. 48% e 100%. Caraca, eu acho que ele vai derrotar mesmo. 75% e 48%. Vai derrotar. Opa, aqui outro Saurópode vai ser derrotado. Vamos olhar ali outro Saurópode também. Coitado, galera. É a Patassauro, velho. Que nem no filme. Que nem no filme, ó. Foi derrotado. E aqui, outro foi derrotado. Dois já deitaram aqui agora. Ainda está cheio dessa Saurópode aqui. Tá, mas pelo que parece, olhando agora a visão geral. Já tem vários mortos aqui. A maioria está se concentrando na ala sul da batalha. Da arena, no caso, né? Da batalha. Vamos olhar. 29 e 37. 34, desculpa. Mordeu. Acabou aqui uns que não foi derrotado. E aqui o Espino foi derrotado por 1 giga. E acho que acabou todos os Spinosauros do campo de batalha. Os Spinosauros dessa vez foram derrotados. Não sobrou mais nenhum. Pronto, acabou. E agora nós temos um Tiranossauro só. E dois Indominus. Cadê os Indoraptors? Ali, ó. Tem um Indoraptor aqui. Eu vi que eu estava sentindo falta. Vamos ver. 100% contra 100%. Tinha dois Indoraptors. Será que eles foram... Eita, já eliminou? Ah, não. 45. Será que ele vai morder mais uma vez? Vamos ver. Quem que vai morder? Mordeu. Aí, ó. O que que vai morder, né? Ele tem que dar a rabada. Eliminado agora. Indoraptor vence, ó. Vamos ver aqui, mais pra cá. Vamos ver se a gente acha o corpo aí do Indoraptor. Porque eram dois, no caso. Cadê o Indoraptor, velho? Tem um aqui. Ele morreu no começo e a gente não viu. Aqui, ó. Tem o Indoraptor morto. Sei lá pra quem ele morreu, mas tá morto aqui. Ali mais um Saurópode foi derrotado. Cadê? Outro Saurópode que foi derrotado? Provavelmente. Agora tá caindo os Saurópodes. Vamos ver. Aqui tem mais uma batalha. Giga versus... Krish. Quem será que vai vencer, galera? Olhando agora. Será que é os herbívoros? Ou os carnívoros? Não sei, né? Parece que tá parelho. Ainda tem as Indominus vivas. Se as Indominus ficarem vivas e só tiver Saurópode, acabou. Porque os Saurópodes não reviram, então as Indominus vão eliminar todos os Saurópodes. Até se tiver um Indominus, no caso, vai eliminar. E aqui, mais um Pentaceratops derrotado. Mais um herbívoro. Lá, outro herbívoro foi derrotado pelo Indoraptor. Vamos ver. Foi empurrado. E eliminado. Vamos continuar procurando aqui agora. Mais um Saurópode caído. Vamos ver. Aqui, Indominus derrotou, né? O Pentaceratops. Ok. Só tem... Não tem mais carnívoro? Acabou os carnívoros? Olha lá um Camarassauro lá andando solitário. Bem, pelo que parece, acabou a maioria dos carnívoros. Só temos, então, dois Indominus e um Indoraptor. É. Exatamente isso. Agora a batalha já está chegando para o final, para o clímax final aqui. Temos, então, poucos carnívoros no campo de batalha. Provavelmente o Indoraptor agora vai começar eliminando aí os herbívoros dos cestões. Ah, temos um Velociraptor aqui. Então, o Indoraptor pode lutar aí com o Velociraptor ainda. Será? Aqui o Velociraptor está correndo. Ok. E aqui vamos ter uma batalha. Vamos ver. Lá tem um estego correndo atrás do Velociraptor. Mais um herbívoro ali, Sauropo de caído. Vamos ver. Outro Sauropo de lá caído. A Indominus derrotou ele. Vamos ver aqui as batalhas. Vamos ver essa batalha aqui. Aqui nós temos, então, Indoraptor versus... Krish. Eu apelidei de Krish agora. Vamos ver a batalha. 63% e 94%. Provavelmente ele vai ser derrotado também. Porque o Indoraptor está com muita vida e provavelmente não vai tomar nenhum dano. Mas vamos continuar vendo aqui. Será? Mordeu. De fato aí. Tomou o Krish. Não conseguiu derrotar o Indoraptor. E foi derrotado aí por ele. Vamos ver aqui. Continuar vendo as batalhas. Trinceratops ali. Será que vai lutar com a nossa querida Indominus Rex? Ela está olhando para ele. Olha lá. Ela está olhando lá. Vai querer lutar. Vamos continuar procurando alguma batalha aqui que está ocorrendo. Vamos ver. Temos agora a visão geral. Vamos ver. De fato aqui ainda estou se concentrando no sul. Temos vários herbívoros ainda vivos. Aqui nós temos a Indominus já indo para cima de algum dinossauro. Do Sauropod aqui provavelmente. Vamos ver aqui o Indoraptor contra o Diplo. Aqui. Vamos ver. Acabou aqui. Mais um Sauropod derrotado. Vamos já para a visão geral aqui. Deixa eu ver. O Indoraptor vai lutar com o Stegossauro. E aqui vai estar o Velociaptor correndo loucamente ainda. Vamos ver aqui. Será que o Stegão vai pelo menos dar uma rabada? Não. Não conseguiu dar nem uma rabada aqui no Indoraptor. Foi empurrado. E eliminado. Vamos olhar aqui. Vamos procurar mais batalhas para cá. Vamos ver. Será que o Sauropod aqui vai ser derrotado pelo Indoraptor? Não sei. Aqui o que a gente pode prever é uma batalha entre Indominus versus Indominus. Ou Indoraptor versus Indominus. E aí os herbívoros restantes podem derrotar. Então eles tem chance de vencer ainda. Lembrando que se tiver só Sauropod, acabou. Aqui vai ter mais um. Será? Vamos ver o Indoraptor versus Stegão de novo. Não. Acho que não. Mais um ali. Mais um Sauropod caído. Derrotado. Doitado. Derrotado então. Deixa eu ver. Nós temos ainda vários herbívoros lutadores. Como um Stego. Um Penta. E também temos aí um Torossauro de lutador. Ainda tem alguns dinossauros que podem revidar aí galera. Aqui um Stego vai ser eliminado pelo Indoraptor de novo. Temos um Triceratops também aqui que revida. Falando em Triceratops aqui. Indominus já vai lutar com ele. Não quer nem saber. Ambos estão com 93 de vida. Vamos olhar aqui. Tá. Vamos ver. Vamos ver a batalha. Mordeu. Será que vai dar uma cabeçada pelo menos? Aí. Uma cabeçada pelo menos. 64. Olha o Triceratops é dificinho galera. É. 64 e 41. Vamos ver. Mordeu. Agora um. Foi eliminado aí. Mas pelo menos o Triceratops deu uma cabeçada aí. Dando a chance para o próximo competidor que lutar aí contra esse Indominus. Aqui mais um Sauropo de caído. Ainda temos aqui três dinossauros lutadores. E um Camaraçauro. Coitado. Vamos ver. Temos aqui ó. Ih a Velociraptor foi derrotada aqui. Foi derrotada será? Vamos ver. Mordeu. Um. E já era. A Velo derrotada aqui então. Todos os pequenos foram derrotados. Não sobrou nenhum. Já era. E acabou. Agora temos só a Indominus. Temos dois Indominus. E também um Indoraptor. Os híbridos vivos só. Pode ver que a batalha já está no fim praticamente. Temos de lutador um, dois, três, quatro. Exatamente quatro. E vamos ver aqui a Indominus está indo em direção ao Indoraptor. Ou não. Não. Vai ir mais um Sauropod aí derrotado. Então se esses quatro herbívoros morrerem. Acabou galera. Ou se os carnívoros morrerem né. Será que vai ter reviravolta? Pelo que parece aí. Os carnívoros vão ganhar galera. Pelo que parece. Mas já temos aqui agora um carnívoro versus carnívoro. Vai ter uma reviravolta aí pelo visto. Parece que os herbívoros vão vencer né. Será? Se eles continuarem lutando entre si vai dar ruim. Para os carnívoros. Mordeu. 21 e 60. Vamos ver. Será que vai morder de novo? Agora mordeu. 20 e 21. Ih galera. Está ruim a coisa. Está ruim aí para os carnívoros. Eles estavam vencendo e agora. Por causa desse erro aí de lutar um contra o outro. Acabou aí. Aparecendo que vai ter uma virada aí para os herbívoros. Pelo menos esse giga é esse giga. Esse indôminos aqui. Está com 100% de vida. Esse cabaraçauro vai ser derrotado. Nem vai ver aqui o ataque. Mordido. Já é aí. Mais um dinossauro caído. Vamos continuar as batalhas aqui. Vamos procurar. Tá. Aqui a indôminos foi derrotada pelo estegossauro. Galera. Rabada na cara. E deitou. Uma indôminos derrotada pessoal. Indôminos derrotada. E a outra indôminos aqui está com 100% de vida. Ela ainda tem que enfrentar. 4. 1, 2, 3, 4. Exatamente 4 herbívoros. Cadê o indoraptor? O indoraptor desapareceu. Deixa eu ver. Cadê o indoraptor? Está morto? Aqui está ele morto. Ele caiu aqui galera. Está morto. Ele está com 17 de vida, mas não conseguiu resistir. Eliminada. Aqui eliminado já é um brachiosauro. E aqui o indoraptor está morto galera. Só tem então agora um carnívoro. Um. Que está com 100% de vida. Será que ele vai eliminar todos? Vamos ver. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 herbívoros. Mais um. Caraca, ela está focando os sauropods agora. Está focando os sauropods. Está eliminando um por um. Isso que naquele Battle Royale passado. Acabou tendo meio que um empate. Por causa que os sauropods ficaram vivos. E ficou só um espinossauro vivo. Então agora parece que a Indominus está se vingando. E solando todos os sauropods que tem pela frente. Será que ela vai ir nesse aqui? Vai nesse aqui. Falei. Ela está solando todos os sauropods galera. Não quer nem saber. Não quer nem saber. Opa não. Viu ali o Estegão. Estegão deu uma olhada de volta. Mas... Vai para cima do Estegão mesmo. Será que pelo menos uma rabada vai conseguir dar nele? Estou mordido. 38. Vamos ver. Rabada na cara. 67. Vamos ver. Tomar mais uma mordida será? Uma rabada. Mas não é sinistro o suficiente. Acabou sendo eliminado aqui pelo Indominus Rex. Já era. E agora de Dilossauros lutadores nós temos aqui. Apenas 3. E 2 sauropods. Então temos 5 herbívoros agora no campo de batalha. Mas agora que a Indominus tem 67% de vida. Ela pode perder aí para o Torossauro ou para o Pentaceratops. E galera. E vai enfrentar o Torossauro aí. O Torossauro que para quem não sabe dizem que é o Triceratops. Já que o Triceratops não existe pelo que falaram. O que você acha aí nos comentários da sua opinião sobre isso. E agora eles vão lutar aqui enquanto isso. Os outros aqui estão com 66. Está baixando a vida porque eles estão começando a ficar com fome. Já que não tem comida na arena. Aqui ó. Foi eliminado o Torossauro. Com uma mordida. Ele estava com 50 e poucos de vida. Com uma mordida ele foi eliminado. É galera. Pelo que parece então aqui os sauropods. E os herbívoros restantes vão acabar perdendo. Não tem o que fazer. Porque agora que a Indominus está com mais vida. Está com 74. 75. Eles aqui estão acabando sendo eliminados. Acabando morrendo por causa de fome. Não vão conseguir revidar aí a Indominus Rex. E ela vai vencer aí galera. Não tem agora. A gente nem precisa esperar. Não tem como vencer. A gente já sabe aí. Está com 53. E a Indominus aqui está com 75. E aqui o outro está com 74. Eles não vão conseguir dar nenhum dano. E a Indominus vai começar a eliminar aí todos os sauropods que tem pela frente também. Porque os sauropods não reviram. E aqui ela vai começando eliminando todo mundo. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Divertido. Por favor deixe seu like e comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. Obrigado aí. Por terem assistido. E não se esqueça de deixar o seu likezão aí também. Porque ajuda o canal a crescer ainda mais. E principalmente clique no sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais. E tchau galera. A Indominus aí. Então vencer os carnívoros. Vencer aí. Com somente um carnívoro restante. Um carnívoro vivo. Que está com 83 agora. Os outros estão com bem menos vida. 51. E o outro está com 73. E aquele saurópede ali. Sobreviveram esses três por enquanto. Porque agora a Indominus vai fazer a limpa. Então é isso. Até mais. E tchau. Fui.